Não, e olha o naipeseira do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Martins SC Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Tamo tipo TV Belia, tamo sem controle Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, tenta entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida e seja ciente Vamos lá E seja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu só que sua mente não esquece E aí DJ Pinel, já é, já foi Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Eu não acredito, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me dando, me dando, sentando, sentando Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Fala que me dando, sentando, 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 vai Sentando, sentando, sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Mas hoje tive que sentando Sentando, 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 vai Sentando, sentando, uh Sentando, 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 vai Sentando, sentando, uh Concórdia, Santa Catarina Foi no baile sem querer que a gente se esbarrou Tentando esquecer quem já te superou Tô lá na bozinha querendo conversar Me pedindo a chance de se desculpar Deixa isso de lado, esquece o passado Proga vem de quatro dentro do meu quarto Se jogar por não tu fica mais suave Mata seu desejo, depois segue o baile Mata seu desejo, depois segue o baile Deixa isso de lado, esquece o passado Novas Mata seu desejo, depois de você sentar É uma zero, pode ter julho, porra Pispispispi Paga de santinha, sem charminho, fortalece Novas Hoje tu vai sentar com o menor do plantão Tá de peça na mão, só não fica apaixonada